Você é um faixineiro cansado de limpar janelas que estão sempre sujas por fora? Arriscando sua vida para conseguir se manter no emprego? Não se enfureça! Seus problemas acabaram! Chegou o revolucionário limpador bilateral, mas um produto desenvolvido pelas empresas Acme, o que possui uma alta tecnologia eletromagnética desenvolvida especialmente para você. Ligue agora e adquira já o seu par de limpadores bilaterais. Ou entre em nosso site www.polishop.com.br. Não seja mais um indivíduo qualquer que morre por aí limpando janelas. Ou sendo gozado por seus vizinhos. Então não perca tempo! Ligue já! Ligue já! Ligue já!